Faltando 9 minutos para as 11 horas, nós já estamos aqui ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, falando um pouquinho mais baixo que de costume, para poupar energias. Paulo... não? Só tu que vai falar baixo. Já me atrapalhou, agora fala. Bom dia! Já quebrou a vida de raciocínio, agora acorda todo mundo. Se é que tem alguém dormindo. Eu consegui quebrar o raciocínio dessa cabeça, dessa cachola. Como assim? Porque tu nunca quebra o raciocínio comigo, Amaral. Eu acho que tu não quebra o raciocínio com ninguém, né? Amaral, alguns nunca conseguem quebrar esse raciocínio. Vai dizer que eu estou fazendo média agora, né? Está para nascer, meu irmão. Vai dizer que eu estou fazendo média. Ele me enganou, ele não quebrou nada, não. Ele está fazendo gracinha para não ficar mal na história. Bom dia, Amaral. Bom dia, Marcia Lasmar. Bom dia a você e do outro lado. Estamos começando mais um programa da comunidade. Hoje é quarta, com a animação de sempre. Exatamente. Todos os dias. São 10 horas e 51 minutos. A partir de agora, ao vivo para os municípios que recebem o Sinal da TV em Tempo. E a gente fala para Parintins e Tefé. A região que sempre está nos presenteando com a audiência, audiência crescente, principalmente lá em Parintins, Marcia Lasmar, onde nós temos a edição local do programa agora, que é o Agora Parintins, no comando do Tadeu de Souza. E o Tadeu de Souza, que de vez em quando, quando faz visita aqui para a gente, é uma festa aqui nessa redação. Um grande beijo para todo mundo, para o Tadeu de Souza e para a família Tadeu de Souza também. Eu conheci a senhora Tadeu de Souza. Verdade. Dona Jocinéia. A Dona Jocinéia, a filha Tadeu de Souza. É. É ela. É a Ritinha. É a Ritinha. Exatamente. Nilza Rita. Um grande beijo para todo mundo. Nilza, beijo minha filha. Muito bom conhecer vocês, viu? E eu quero mandar mais um beijo. Esse é especial e vai para o Jorge Teixeira. Exatamente. Para o comandante do Jorge Teixeira, já já eu explico o porquê. Vou mandar um beijo logo ao peixinho. É um beijo ao peixinho, o coração explode assim enorme. Beijo baleia. Acho que baleia é melhor não, né? Baleia não. Para quem, para quem? Para o seu Cristóvão Ribeiro. Pai da nossa querida editora, Mônia Ribeiro. Deu um susto, hein, seu Cris? Olha essa baixaria aí. Ele me falou que não é nada de susto, não. A explicação, ele disse que é muito lógica. Sabe aquele motosão 4.2 do Opala, que necessariamente precisa ir para a retífica, para manter a potência, para manter aquele ronco bacana, aquele desempenho, aquele consumo. Sei de tudo. Foi o que aconteceu com o seu Cristóvão. Não é isso, seu Cristóvão. Já está tudo ok, está tudo pronto. Pneu, motor, retífica. Recalchutou o motor. Retificou esse motor e agora está novinho em folha. Novinho em folha. Um beijo, seu Cris, um beijo, Mônia. Família Xavier Ribeiro está em festa, né? Retornou para casa depois desse período no hospital, mas foi muito bem tratado, bacana. Receba o carinho do programa da comunidade, de toda a nossa equipe. Seu Cristóvão está pronto. Seu Cristóvão caminha ali pelo Jorge Teixeira. Uma vez eu encontrei num link ao vivo lá, naquela praça de alimentação do Jorge Teixeira. Ele foi lá dar um abraço em nome da família dele. E a gente agora retransmite esse abraço e principalmente os votos de rápida recuperação. Mande alguma coisa para a gente comer, tá, seu Cris? Vamos lá, Sosma. Eu não posso perder a oportunidade, Amara. É seu Cris? Seu Cris, já está aí. Cara, eu estou pedindo comida, é seu Cris. Quando a gente começa a comer na mesa, a gente tira o dona, tira o seu, já chama pelo primeiro nome. É a intimidade, né? É, a coisa é dada. Olha só, terça-feira... Eita, bagacena. Juscelio... Eu já ia fazendo assim, olha. Eu digo, de novo. Cadê o meu agora de hoje? Eu já fiz assim, de novo. Mas é para você ver que o agora é tão requisitado que até aqui na redação, já tinha tempo que não tinha essas brigas pelo agora impresso aqui. Tinha tempo, eu tinha colocado ordem na casa. Eu ainda sei. Mas pelo visto... E tem aqui, meu filho. Pelo visto... Foi você, Juscelio? Chega aqui, Juscelio. Vem cá, Juscelio. Estava usando na reunião de pauta. Usando na reunião de pauta. E ele me chega assim, amassado. Está amassado, riscado, mas... Está amassado, você assustou, né? Não acredito que eu deixei amassado. O que importa é que a informação está aqui, Juscelio. O que importa é a informação. Muito bem. Esse jornal hoje está curtinho. Deu uma lida já? Já. O que tem aí de bom? Olha, a capa aí da manchete do jornal agora é da adolescente, né? De 15 anos, grávida e pedia drogas lá no mutirão. E que foi apreendida, né? Foi apreendida. E outro menor também. Olha só, foi denúncia, foi? Foi denúncia aos policiais da 27ª. Juscelio, me diz uma coisa. Lá no Alto Juruá, tu trabalhavas numa rádio? Não, não trabalhava, não. Já tinha vontade. Mas devia trabalhar, viu? Porque, viu como acabou que imposta a voz aí? Olha que o pessoal está pegando aí. O pessoal está pegando essa voz aí do outro lado. O Juscelio, que é muito requisitado pelas estagiárias aqui da nossa rádio. Não são estagiárias. Não, não se esquive. Obrigado, Juscelio. Bom dia, bom trabalho. Vai, Juscelio. Essa é a edição de número 1071, quarta-feira, que destaca justamente isso aí que o Juscelio trouxe pra gente, essa denúncia que o Juscelio trouxe pra gente. Uma adolescente foi apreendida depois de denúncias de moradores e populares, porque ela estava vendendo drogas. E isso aí é o que se traz aí pra você no nosso Agora Impresso de hoje e que também é destaque aqui no programa da comunidade, viu? O Agora Impresso você adquire aí por 50 centavos, só o que interessa em mais de 800 pontos de vendas espalhados por toda a cidade. E você compra o seu e já fica muito bem informado. Vou lembrar, Márcia, que na quarta-feira tem a coluna do Marcelo Ramos, né? É a segunda semana consecutiva e que essa coluna é publicada no Agora Impresso e que você quer ter acesso a essas informações e a essa opinião, é muito fácil, fica ali logo na primeira página, virou, está lá a coluna do Marcelo Ramos. E a gente também destaca o portal Em Tempo, que traz as notícias aí em tempo real e todos os nossos veículos também estão lá. Os Agora Digital, o Em Tempo Digital, o nosso jornal, também é mesmo. Aqui o portal Em Tempo, é verdade, Marcelo Ramos. www.emtempo.com.br você navega escutando a boa seleção musical do Lobin e do Emir Fadu na nossa Em Tempo Online, que é a nossa rádio web. Além disso, fica a par de todas as informações da capital do interior, do Brasil e do mundo. E ali, à esquerda do seu vídeo aí, à nossa direita e à esquerda do seu vídeo, você vai perceber, meu amigo, que tem uma coluna que traz todos os parceiros do portal Em Tempo. Aquela coluna ali você consegue ter acesso aos blogs parceiros, a toda, inclusive o blog do Tadeu de Souza, lá de Parintins, a Rádio Mel, de Tefé, enfim, todos os parceiros participam dessa grande rede de informações online por meio do portal Em Tempo em www.emtempo.com.br. Acesse rapidamente aí do seu celular, tablet, do seu computador pessoal. A gente aqui cria todos os meios de contato com você que está aí do outro lado. Tem internet, tem os jornais. Tem o WhatsApp. Nosso WhatsApp, 981 16 35 29. Tem também o nosso telefone 3307 39 51 e 3307 39 52. A Eri está lá recebendo a ligação. São os números 3307 39 51 e 3307 39 52. Sem olhar, sem olhar, depois de três anos. Eu estou pedindo você lembrar agora no início, que no final já não é muita coisa. Foi um lapso. Foi um lapso. Foi um lapso. Foi um lapso. Foi um lapso temporal, que toda vez acontece isso. Vamos lá, 10 horas e 58 minutos. Você que está aí do outro lado, vamos acompanhar o que nós trazemos hoje no programa da comunidade. Imprudência. É isso mesmo. Caminhão, né? O caminhão que estava com pelo menos 5 toneladas tomba no viaduto na Avenida Max Teixeira. Olha só o que é a responsabilidade do condutor de um veículo, principalmente quando a gente discute aí caminhões de carga, que levam carga. E nesse caso aí, pelo menos, a média é essa de que 5 toneladas estavam sendo levadas por esse caminhão que acabou tombando sobre o viaduto da Max Teixeira. Esse tipo de acidente precisa melhor apurar e ao longo desta edição do Agora nós vamos trazer informações sobre este caso e principalmente cobrar das autoridades mais fiscalização. E a gente vai trazer também mais um prefeito para a Quari. Tribunal Regional Eleitoral vota para que o segundo colocado assuma a prefeitura do município. Isso acontece depois que a liminar que impedia a diplomação do segundo colocado, Raimundo Magalhães, foi derrubada ontem no pleno do TRE. Já teve 4 prefeitos em Quari, né? É bom que se lembre para você que está aí do outro lado. E também, juventude perdida, adolescente grávida, é apreendida com drogas. Foi um destaque que você acompanhou agora há pouco na primeira página do jornal Agora Impresso e que a gente vai trazer em detalhes para você que nos acompanha aí do outro lado. São 10 horas e 59 minutos, você que nos acompanha. Em Manaus, você que nos acompanha na região metropolitana, muito obrigado pela audiência. A partir de agora a gente chama a vinheta e sua participação é muito importante em mais uma edição do programa da comunidade que já está no ar.